E aí, você gostou do Super Choque? Ah, eu gostei demais, na conta é solta choque, volta choque, choque, choque... E aí, vovô, tá confundindo aí? É, mano, eu fiquei sabendo que todo final de programa você manda um filme pra criançada assistir. Qual que é o filme de hoje? Rei Leão! Rei Leão, gente! E olha só, vamos despedir o pessoal, acabou o programa, mas semana que vem tem mais, né? É, gente, não fica triste não, porque semana que vem, domingo, vai ter mais desenhos pra vocês assistirem. Isso mesmo, tchau! Um beijo e tchau!